Itaúsa, qual é a hora de vender? Nós vamos ver aqui um gráfico onde eu vou te mostrar o preço que estava a ação há 5 anos atrás e o que deveria ter acontecido se você tivesse mantido a ação em carteira. Bem-vindo ao canal, sou o Pedro Siqueira, vamos rodar a vinheta e vamos entrar nesse tema. Eu publiquei um vídeo recente dizendo que a Itaúsa tem aí uma recomendação formal de compra. Aí me perguntaram o seguinte, tá Peterson, eu vou comprar no preço sugerido e quando é que eu vou vender a ação Itaúsa? Olha só, quando você investe numa ação, você deve investir focado em longo prazo, eu sempre prego isso. Porque nos curtos prazos tem muita oscilação, a ação pode se desvalorizar e você, se não é um investidor aí com mais experiência, pode ficar desesperado e achar que está perdendo dinheiro. Na Bolsa de Valores, então, quando você investe em bons ativos, você não está perdendo dinheiro, mesmo que a ação caia no curto prazo. Tem gente que já me falou aqui que ficou desesperada porque comprou uma ação e em uma semana caiu. Uma semana não é suficiente para você manter um ativo na carteira, você deve manter pelo menos aí um ano, dois anos e para longo prazo. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, então, um relatório, depois você baixa lá, um relatório gratuito, só colocar o e-mail, vai chegar para você este relatório sobre Itaúsa. É totalmente gratuito, não precisa pagar nada, tudo de graça. Está lá na descrição do vídeo. Então, agora eu vou compartilhar a tela do meu computador e eu vou te dizer aqui o preço dessa ação para você ter uma noção aí de quanto dinheiro quem investiu nessa ação poderia ter ganhado. Bom, está aparecendo o gráfico de Itaúsa e eu vou começar lá do ano 2000. Então, vamos supor, nós estamos em 2020, que no ano 2000, há 20 anos atrás, alguém entrou nessa ação. Olha só, em 1999, teria pago 20 centavos numa ação Itaúsa. Se essa pessoa conseguiu comprar a ação Itaúsa por aqui, até menos, 18 centavos, 16, 14 centavos. Então, vamos pensar que alguém pegou a ação Itaúsa na mínima, pagou 14 centavos. Deixa eu subir um pouco aqui. Bom, estamos falando de Itaúsa, então veja aqui, imagine que alguém pegou a ação aqui, Itaúsa, 14 centavos. E segurou aqui por 20 anos, até aqui bater o pico de R$13,85. Olha só quanto dinheiro que a pessoa ganhou se tivesse investido aqui em Itaúsa a 20 centavos. Veja que por mais que tivesse oscilações, quedas, 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 a ação sempre se recuperou, sempre voltou a subir e agora está aqui, bateu aí R$13,46, caiu a R$7,00, caiu aqui a R$8,00 e agora está aí a R$10,00, mais de R$10,00. Então, olha só esse gráfico. Então, imagine que uma pessoa comprou Itaúsa a 20 centavos, comprou aí R$10,00, R$5,00, ou o preço de um carro popular. Hoje teria aí um capital bem elevado, não vou fazer as contas aqui, mas se você for bom de matemática, me ajuda aí, faça as contas de quem investiu na época aqui um carro popular. Vou pedir aí seu apoio. Quem comprou aqui todo o dinheiro de um carro popular em Itaúsa, pagando R$0,20,00, quanto teria aí em 20 anos? Me ajuda aí, faça essa conta e deixa aí nos comentários, beleza? Vamos ver aí quanto dinheiro uma pessoa teria ganhado. Agora, veja só que não foi só aqui o valorização da ação. Durante todos esses anos, a pessoa então manteve a ação em carteira e além de sair de R$0,20 aqui, R$0,18, chegar aqui, vamos ver o preço de hoje, R$10,00, chegou a R$10,00. Além dessa valorização, olha só o que mais uma pessoa que comprou Itaúsa teria ganhado. Olha só, dividendos. Então, desde o dia 12 do 3 de 1996, a pessoa teria recebido dividendos de Itaúsa. Você vê aqui dividendos. Desde 1996, sempre pagando dividendos. Teria recebido tudo isso aqui de dividendos. Vamos supor aqui no ano 2002. Só em 2002, recebeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Aí foi continuando recebendo, olha só. Tudo isso aqui foi de dinheiro entrando na conta, além da valorização da ação. Em 2010, recebeu de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Foi recebendo dividendos. Foi recebendo 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Em 2019, então, a pessoa recebeu aqui uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes dividendos. Em 2019, olha só, um dividendo de 45 centavos, de 31 centavos, de 34 centavos. 2020, já recebeu aqui, ó, 21 centavos, 22 centavos, dois centavos e dois centavos. Agora você pode pensar o seguinte, ah, Peterson, mas é uma ação que tem um dividend yield baixo. Não tem, gente, olha só. Dividend yield, 8,3% e um ROI, 17%. A tua ação hoje, ó, R$10,52. O que eu quero te falar, então, se você compra uma ação e já pensa em vender, você está especulando. Agora, quando você compra uma ação, pode ser Itaúsa ou qualquer outra que você considere boa e você permanece com ela na carteira, você ganha na valorização da ação, você ganha em todas as vezes que ela paga dividendos e juros sobre capital próprio e você fica com ela para a vida toda. Você usufrui de todos os direitos de sócio, inclusive deixa aí para o seu filho, para o seu neto, para a sua esposa. Então, é o seguinte, comprou uma ação boa, não pense em vender. Quando que você vai vender Itaúsa? Quando ela perder os fundamentos. Você viu que a ação custava R$0,20, hoje custa R$10,52. Então, veja quanto a pessoa ganhou na valorização, quanto que a pessoa ganhou de dividendos e quanto que a pessoa ganhou em reinvestir os dividendos, fazer aportes novos. Isso daqui é uma maravilha, então, nunca venda uma vaca leiteira, nunca venda uma árvore que te dá frutos. Porque a ação é o seguinte, é uma árvore que você planta, que você rega, aí vai te dar frutos. Laranja, banana, a fruta que você quiser. Se você corta aquela árvore, se você vende ação, se você corta a árvore, você deixa de colher os frutos. Se você mata aquela vaca sua, você para de ter os leite, porque ela te dá leite, é uma vaca que te dá leite. Te dá a cria, porque a vaca vai ter lá os bezerros e você vai deixar de usufruir de tudo isso. Quando você vende uma ação, você mata a sua vaca, você corta a sua árvore frutífera. Então, não venda ação de boa empresa, compre sempre mais. Recado dado, espero que você tenha gostado. Agora, me ajuda aí nos comentários, faça aí quem é bom de matemática, vamos ver se você é bom de matemática. Faça uns cálculos para mim, de quem comprou a ação a 20 centavos, sei lá, um lote com, na época, um carro popular, quanto que teria de dinheiro hoje. Vamos se ajudar? Depois a gente vai comentar isso e eu vou escolher um comentário para fazer um próximo vídeo. Sou o Peter Sussiqueira, se você gostou, dá um joinha e eu te vejo aí no próximo. Tchau. 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 Tchau.